Salve Juliano Baú, salve Kervin Rayani, está a aparecer agora na tela os apoiantes do canal, se tu queres aparecer também, podes aderir ao canal e tornar-te um apoiante. Para fazeres isso, clica no link do comentário fixado e escolhe um dos níveis e lê os benefícios que esses níveis te dão. Fico muito grato por isso, obrigado a todos. Bem malta, estou outra vez aqui no início do vídeo para explicar o que é que vai acontecer onde este vídeo. No vídeo decidi reagir, o exército brasileiro é o mais forte da América do Sul. É verdade, na tua opinião, achas que o exército brasileiro é o mais forte da América do Sul? Dizem nos comentários para saber a vossa opinião. Já sabem, este vídeo vai ficar aí na descrição caso queiram ver o vídeo de novo. Siga deixar o vosso like neste vídeo porque é bastante importante para que o vídeo cresça. Subscreva o canal se tu ainda não és inscrito porque isso também é bastante importante, muito importante mesmo. Mas sem perder mais o vosso tempo, fiquem com o vídeo. Boas malta, como é que é tudo? Fichou aqui, malta? E no vídeo estarei-vos aqui mais uma react. E a react hoje vai ser o exército brasileiro é o mais forte da América do Sul? É verdade, será que o exército brasileiro é o mais forte da América do Sul? Já sabem, este vídeo vai ficar aí na descrição caso queiram ver o vídeo de novo. Mas antes de continuarmos o vídeo, eu vou vos pedir que me sigam no Instagram que está a aparecer agora aqui na tela. Portanto, tu que estás a ver este vídeo, se ainda não o segues no meu Instagram, vai à descrição que está lá o link que te leva diretamente para o meu perfil. Clica-se nesse link, clica-se em seguir, está feito. Outra coisa é deixar o like neste vídeo e subscrever o canal se tu ainda não és inscrito porque muita gente que assiste os meus vídeos não se subscreve. E se tu és uma dessas pessoas, acho que não te custa nada clicares nesse botãozinho aí vermelho. E aproveita e clica no botão de like que é para me ajudar a recomendar este vídeo ao máximo no YouTube. Mas se a mais demoras, vais até lá reagir ao vídeo. Mais um vídeo do canal Brasil Gráficos. Vantagens e desvantagens do Brasil em relação aos outros países da região. Então já se inscreve aí no canal, deixa seu like e comenta qual o próximo vídeo você quer ver por aqui. Dito isso, vamos lá para o vídeo de hoje. Começando pela parte terrestre. Em todos os países da América do Sul, só a Venezuela tem um pouco mais de militares ativos que o Brasil, mas ela possui bem menos reservistas. Em relação a blindados, o Brasil possui grande quantidade de blindados de transporte e reconhecimento, tendo muitos blindados recentemente desenvolvidos, como o Guarani, por exemplo, ou blindados modernizados que ainda são de grande utilidade. Já sobre os carros de combate principais, o Brasil possui tanques equiparáveis a maior parte dos países da América do Sul. O nosso principal MBT é o Leopard 1A5, junto com o M60 Peton A3 TTS. Ambos são de gerações próximas, possuem o mesmo calibre de canhão 105mm e possuem uma blindagem comum de vacas de aço palístico. Esses carros de combate são de capacidade bastante semelhantes ou mesmo superiores à maioria dos países da América do Sul, como por exemplo a Argentina, com seus blindados TAN, e o Equador, com seus Leopard 1A5. Outros países, como a Colômbia, por exemplo, não possuem nenhum tipo de carro de combate principal, se limitando à operação de outros tipos de blindados. Dos países da América do Sul, portanto, somente o Chile e a Venezuela possuem carros de combate com capacidades superiores aos do Brasil, sendo os Leopard 2A4 do Chile e os T-72B1V da Venezuela. Ambos os tanques possuem canhões mais poderosos que os do Brasil, sendo o chileno de 120mm e o venezuelano de 125mm. Foi, 125mm. Mais 20mm de canhão no Brasil. O Brasil da Venezuela tem mesmo lindagem reativa e o MBT do Chile e sistemas eletrônicos de última geração. No entanto, sobre isso, vale fazer uma observação. O Chile é um dos dois únicos países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil. Portanto, o combate de tanques é pouco provável nesse contexto. Já sobre a Venezuela, ela tem um dos menores orçamentos militares do mundo hoje em dia, o que faz com que a operacionalidade dos seus equipamentos mais modernos seja questionável. Em relação à artilharia de campanha, o Brasil possui uma boa quantidade e qualidade de meios, tendo albuses autopropulsados modernos, como os M109A5 Plus, por exemplo. Lançadores de foguetes Astros MK6 e Astros 2. Portugal não tem nenhum lançador de foguetes. Pesados e leves e milhares de morteiros de todos os tipos. Mas como dito no vídeo de comparação, o Brasil possui uma deficiência na parte de artilharia antiaérea, se limitando a antiaéreas de curto alcance e somente no caso da marinha, de médio alcance. Seguindo agora para os meios aéreos, o Brasil está atualizando seus caças, recebendo agora os novos Gripen F-39. Um já está no Brasil, mas quatro podem chegar a fim desse ano. No total serão 36 unidades, podendo haver mais unidades adquiridas futuramente. Como a quantidade ainda é baixa, a defesa aérea brasileira está por conta dos 47 caças F-5M da FAB. Esses caças são a versão mais moderna da F-5, com uma modernização relativamente recente da Embraer, que estendeu sua vida útil. Essas aeronaves podem levar mísseis de curto, médio e longo alcance, e receberam na modernização um novo radar, o que ajuda no combate além do alcance visual. Para o tamanho do espaço aéreo brasileiro, essas aeronaves realmente não dariam conta de um ataque por todas as frentes, especialmente considerando a falta de armas antiaéreas com grande alcance. A grande maioria dos países, como a Argentina, a Colômbia e a Bolívia, por exemplo, possuem poucas caças e aeronaves com capacidades inferiores às do Brasil, mas países como o Chile, o Peru e a Venezuela têm uma capacidade alta nessa área, embora não tenham muita quantidade de aeronaves. Seguindo para a área naval, o Brasil possui a maior marinha, tendo meios de quase todos os tipos, um navio aeródromo, submarinos de grande porte e meios de patrulha bem armados. No entanto, para o tamanho da área marítima brasileira, seria adequado ter mais unidades dos navios, principalmente das embarcações de combate de grande porte, sendo as fragatas e as corvetas. Ainda assim, o Brasil provavelmente conseguiria se defender no mar de ameaças vizinhas, tendo em vista que os países próximos ao nosso não possuem grande quantidade de embarcações e têm navios mais focados na defesa da sua costa. Então, concluindo o nosso vídeo, podemos dizer que as principais vantagens do Brasil são sua grande quantidade de meios em relação aos outros países, sua indústria de defesa bem desenvolvida e sua qualidade de equipamentos em algumas áreas, como uma artilharia de campanha, por exemplo. Por outro lado, suas principais desvantagens são a falta de defesa antiaérea com maior alcance, carros de combate relativamente antigos e poucos meios de combate naval de grande porte em relação ao tamanho da área marítima brasileira. O Brasil é sim o país com maior capacidade militar da América do Sul, mas tem algumas áreas para observar e lacunas para preencher nas suas defesas. Bom, estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Bem, malta, o vídeo terminou. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? É sim, respondo à pergunta do vídeo que é o Exército Brasileiro é o mais forte da América do Sul. Como ele esteve agora a responder aqui, eu vou dar também a minha opinião. É sim, eu já reagi a vários vídeos sobre o Exército Brasileiro tendo em conta a Marinha, a Força Aérea e sabem bastante que quem me acompanha há algum tempo sabe bastante bem que eu admiro bastante o Exército Brasileiro porque acho que é um exército bastante forte. Mas, como é que o apresentador do Brasil Gráficos falou, é normal que o Brasil ganhe em algumas coisas mas tem que preencher ainda outras coisas. Mas também temos que ter em conta que o Brasil é o país maior da América do Sul comparado aos outros. portanto, é assim, se metessemos mais ou menos o número de população e o tamanho do país, o Brasil ganhava à vontade, como é lógico. Mas é isso, para mim, na minha opinião, acho que sim. Acho que o Exército Brasileiro é o mais forte da América do Sul. Tem ali uma coisa ou outra que a Venezuela e o Chile são um pouco mais fortes mas também são coisas mínimas. Mas essa é a minha opinião. Já sabem, este vídeo vai ficar aí na descrição. Caso queiram ver o vídeo de novo, sigam, deixem o seu like. Aproveito que se não fossem inscrito, inscreve-se. E se tudo bem, fui. Obrigado.